Pessoal, é isso aí meu povo, essa reprisezinha aí pra quem ainda não viu e pra quem viu ver de novo né, deixa o seu like, seu comentário, se ainda não é inscrito ajuda a gente aí se inscreva no canal, o que vocês estão achando desses últimos dias do governo, parece que o Senado, parece que o Poder Legislativo está querendo se movimentar, mas igual falou aí, o esperidião a mim né, não pode só querer, não pode ser um sinal fraco, um sinalzinho de ah ó, se você eu vou hein ó, isso aí eu vou, não, eles não dão sinal, eles simplesmente avançam, avançam e vão avançando, então não tem que ficar negociando, tem que ir pra cima e tentar fazer o que é certo, o que é o melhor para o Brasil, para a população brasileira, aquela que paga o salário de vocês, senadores e deputados, não tem que ameaçar ajudar o povo, vocês não tem que ameaçar beneficiar o povo, vocês tem que ir avante, porque é o povo que paga o salário de vocês que estão aí né pessoal, tem que ir pra frente, tem que ir pra cima deles, para que eles possam ver que não existe um, uma pessoa só que governa o Brasil, não tem essa de uma pessoa só, é falar e desfazer, fazer o que quer, o que bem quer, prender, soltar, bandido, entre outras coisas que está acontecendo, violência explode com gestores do PT governando nos estados, é meus amigos, isso aí já era esperado, bobo é quem acreditou na falácia.